0-4-3 iniciando o patrulhamento que é PKRV 0-1-1 iniciando o patrulhamento que é PKRV PKRV, nossa PKRV Linda, linda Amarok Ó, eu tô gravando o ShadowPlay, cara, fica nos 40 FPS, que é muito bom, cara Não dá queda de FPS igual os outros programas Tô com uma cavalcade roubada aqui pela área da segunda CIA, positivo 0-4-1 aqui tem Positivo 0-19-0-4-3 Cavalcade aí, positivo Tem QTH já, né, 0-1-1 Positivo, tá na mão De frente aqui, ó, tá pegando sentido, sentido ponte aí, positivo Desceu, desceu sentido túnel Próximo É mesmo, pode vir, tô fazendo acompanhamento aqui, cavalcade e... Já vi, já tô vendo vocês É, de vermelho, eu acho Acabou o nosso vídeo aí, Tcherninho, tô com a mesma viatura tua, hein Aí sim Vamos interceptar esse caboclo Bateu na minha viatura, cara Filha da mãe Furando pneu Pneu furado, hein Não sei como não parou Vai, 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 019 Vai, 019, vai, 019, vai, vai Não perde o visual, hein Deixa o posse, 019 Tá te ameaçando, mano Peguei de frente, peguei de frente Acei Peguei de frente, bati a minha VTR Perdeu, ladrão Vai, Joe, vai de boa, hein Não seja doido Aqui, ó Alguém consegue abordar? Deixa comigo Não chute-me Vai, 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 mano Cabeça, Joe Que caralho Ih, já vou ter que usar a tonta Eita Eita, caramba, o cara deu um pulo, velho Já era, hein Pra mim, normal Aqui, ó, levantou LCBD, você está sob arresto Aí Parou Pô, caramba Tem uma bala de borracha nele Mete bala de borracha nele, caboclo, hein É, que isso Boa Deixa eu ver Esse veículo aqui Alguém tem condições de guichar ele? Que ele está tudo pneu furado Alguém com condições de guichar o veículo aqui ou não? O meu, eu estou sem o... Negativo Sem a paradinha Tá sem a paradinha, formiga Positivo Sem a paradinha Pô, o DP é aqui perto Quer levar, não? Será? Tem um DP aqui É, eu levo aqui É, eu levo, deixa que eu levo, deixa que eu levo Deixa eu levo, deixa eu levo Então, bora lá Alguém vai na frente Vai, Tino, vai Ah, eu tenho dependendo dessa rua mesmo Alguém na frente Aí, chegou Muito longe Muito longe Longe demais TKS, equipe veio morrendo Retomando o patrulhamento Quer pegar rever É, retomando o patrulhamento aí 0-1-1 Patrulhamento, quer pegar Desligar o farol Ninguém vai me dar calor no mesmo não? Olha um monte de viatura aí da sua Vou pegar um aqui mesmo Deixar o policial sem carona Pega a viatura aí, John Tem viatura sobrando Opa, eu levo aqui Quer carona aí? Olha, tem um roubo em andamento Positivo? Roubo em andamento aí na rede Positivo, também tem uma Tem uma ocorrência também Mas eu vou guardar QT aí, QT aí Vamos passar os detalhes Tem o QT aí, já tinha Positivo, tá na mão QT aí 3-0-4-3 que tem Quase dei de frente com o cara De carro Aqui, ó Na subida, hein Tá na subida Vítima aí correndo Ladrão lá na frente amarelo Aqui, ó Eita, calma aí Eita, vai me atropelar Eita, figa Ô, formigo Eu atrás Sai, pô, viado Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Ai, pô Que motorista bom É o outro No outro, velho É que o cara aqui, ó Eu não atropelhei, passei saí Passei saí Ah, pô Passei saí Já vê, doido Pô Ô, passei Ré do fim Ah Tirotei aí, já Não sei no que meus caras Tá atirando aqui, não Não sei, não Acho que tem Nossa, que horror Tava uma atirando Que ocorrência foi essa, mano Ah, esse veículo aqui, ó Mataram um civil, ó Mataram não, essa aqui é bonita Sumiu um player Ah, deixa eu roubar o carro, hein Se pá É, vê se aí não tá Debaixo de alguma viatura, hein Tá não Deixa eu ver Abaixo da minha O que é essas barbeiragens Ó, o cara O cara metrou Me tropeou, velho Me tropeou do dedo, ó Meus parceiros Me da puta É uma coisa, é uma coisa Vai, mas não Vai que tem um dole Vai que tem um dole Derrubou, derrubou, derrubou Armada Tava armada Sabia que tinha coisa, viu Três indivíduos armadas Tinha de uma puta Bora, bora, bora Ele me tropeou, velho Esse cara Bora, bora Cê viu, cara? Que diô, louco É, eu percebi os cara Começou a atirar Bem que cê falou, Cortella Tem alguma coisa errada Quando os boots ficam loucos Tem coisa errada Vai pegar a rodovia aí Que é sério Tô aqui, Tí Pode descer ela toda reta Que é essa avenida aí, ó E depois quebrar as esquerdas aí E pegar a rodovia Subir aí a rodovia Nossa, velho Tá em acompanhamento ainda? Acompanhamento? Cê vai ver o acompanhamento aqui A porrada de cara de fuzil, velho Meu caramba, João O acompanhamento aí, ó Sai, seus bootbulls Nossa, velho Deu um tiro Cês tão louco Olha o tipo de cara Tô levando um tiro pra caramba, velho Olha o meu boot Vai enfrentar Vou ruxar Ruxa, ruxa Ruxa, ruxa Eu não vou não Tenho medo de morrer Tenho filho pequeno Tem mais? Tem mais? Não sei não Tô vendo aqui, mas na... Deve ter aqui Dá uma olhada aqui, ó Pra baixo Cara, só de macaquinho Opa, ali ó Achei mais dois lá embaixo Eita Eita, tá armado ainda, velho Tá em pé Os dois Olha só, cara Pô, o cara resiste mesmo Tá, daí jogou a arma Desce só na cabeça Confirmando a morte aqui, hein Vou puxar a viatura lá E vou descer lá embaixo Positivo Vou ficar no aguardo aqui Eu vou ficar no aguardo aqui Policial pedindo apoio, QSL QSL? Policial pedindo apoio Boquetei lá Vai lá Eu já vou no encalço Só vou no apoio Só vou descer ali e checar Pô, o Tino Pegou a minha viatura, hein Pegou a tua? Caramba Pegou Danada, é a mesma Vai lá, vai lá, formiga Nós já vamos a QTI Acho que tá new aqui, Portela Tá new aqui mesmo Vamos lá Vamos a QT Vamos a QT Bora Pode ir que eu tô fechando o trânsito Vou passar TKS QRV Pisco alerta, tá ligado? Não sei por que O meu parou com isso daí Sozinho É que É o U e o I que liga, né Entendeu? Liga e desliga Antigamente a hora Eu vi no tiro, hein Apertava Y pra aceitar os QRU Ele ligava Tiro aí? Dois indivícias trocando tiro Dois indivícias trocando tiro Ó o carro O carro fechou o Portela Você viu, né? Sai, 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 sai fora Tá ajudando um bandido ainda? Cadê o Estivão? Vai, volta aí Tá ferido Tá ferido Tá ferido aqui, ó Tem policial ferido aqui Tá aqui, ó Não, não é policial esse aqui Não Não, policial ferrou Eu vou chamar o IML Ali, ele, ali Não, ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Aqui o PEM Olha, cara O cara tava na guaritinha dele aqui, ó Ele tá indo Por que a guarita do policial Tá escrito ele ser pederosa? Aqui é um Aqui é uma basezinha É, bicha Estacionar a VTR ali? Estacionar Vou estacionar a VTR Vou estacionar aqui Pra finalizar essa ocorrência Quero finalizar essa ocorrência aqui O IML tá ali, já fazendo o seu trabalho Calmentino Aguardar ele finalizar Ah, o IML tá ali, né? Olha, sacou o cara Sacou o cara, já botaram dentro do Do baúzão e já vão levar Bandidada já era